Galera, mais uma vez, o impossível vai acontecer. Há pedidos do pessoal do YouTube, do pessoal das lives e do Instagram, pediram pra eu analisar de novo o Gordox jogando com o Muka Muriçoca. Vamos ver o que a gente vai tirar aqui desse dúo do amor. É, guys, é isso mesmo que vocês ouviram. Iremos analisar a Gordox e o Muka com essa gameplay que a gente tanto ama, que é uma gameplay mais peculiar. Já vamos ver aqui como que eles diálogam, né, o pessoal do ferro barra bronze numa Champions Select. Ó, temos um hallway. Temos um hallway. Quem que é hallway? Já parece que temos alguém que sabe jogar. Ó, no bronze barra ferro picou hallway, os caras já acham que você sabe jogar. Ó, blitz é muito bom. Você vai com o alcaçador. Caramba, velho, tadinho. O Muka tá na pegada, já olhando o time, com o que que eles vão jogar. O Gordox até agora não falou uma palavra. Olha a carinha do Gordox, ele ainda já picou o Amumu. E, cara, olha o Gordox e o Amumu um do lado do outro. Não parece que o Gordox é o próprio Amumu, sem maldade? Vamos ver o que ele vai falar. O Lobo Trevogate quer trocar comigo. Não, não troca. Last pick sempre. O Gordox tentando passar no ensinamento aqui pro Muka, mano. Ainda mais que ele é top laner, pra ele ser last pick sempre. Porém, eu acho que o Muka nem deu tanto ouvido que eles já trocaram de laner. Não, deixa, deixa. Deixa. Pra mim não importa. Ai, eu sempre vou no Chaco. Mão, Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Num Bunny Chaco, olha o que pegaram. Cara, será que é realmente, galera? Eu acho o Chaco um boneco tão cocô. Por que que você saiu do last pick, velho? Mano, o cara pediu. Caramba, ele mandou um barulho do DJ Kelly, mas acho que nada feliz está a Gordox aqui agora, hein, galera? Ele falou no early game pro Muka não trocar o last pick. Trocou. E será que o medo é de tomar um counter? O que que é? Tomar um gap. Olha lá, agora o cara viu que você vai. De o Kong, ele pegou o counter, velho. Não saia do last pick, cara. Não é meu counter. Não é meu counter. Boa, Muka. Fala que não é. E aí, galera? É counter o Renekton do Kong? Bom, enfim. Vamos focar no mindset real. Tá ligado? É isso. Cara, se for parar pra ver, guys, assim, esse relacionamento dos dois, esse duo do amor, da primeira análise, já vê no começo dessa também, o Gordox parece ser um cara mais dominante, um cara, vamos falar, mais tóxico, assim, da relação. E o Muka, ele é o quê? Ele é o submisso? Repara. Fala comigo, meu cúlto. A cada um minuto e trinta segundos, aproximadamente, eu quero você no topo. Hum, para, vai te ferrar, cara. Eu vou fazer larvocetas, vou fazer os lobos trevoguárias, aquaminas, o azul. E quando der, eu apareço lá, cara. Olha lá, o Muka falou, pô, Gordox, você vai ter que me ajudar. Estimou até um tempo ali, a cada esse tempo, vem me ajudar. Ah, o Gordox, então, ele falou aqui, ó, é seco na larva, você... Tu saiba jogar da sua forma, assim, tem uma babá, isso daqui não é babá, o duo não é empregado. Não é babá, cara, não é questão de ser serviçal, de ser babá, de ser escravo, não é nada disso. Isso aqui é um auxílio... Emergencial. Emergencial. Vocês acharam que é política aqui, caralho? Política? O Pablo Marçal levou uma cadeirada do da Tenner, irmão. Eu tô com um cara que é meu counter. Eu tô numa emergência. Eu fui fazer a bondade de trocar com o nosso querido companheiro e é isso agora. Pãozinho demais o Muka, hein? Eu vou agressivar, ok? Eu preciso de você nos primeiros instantes de jogo. Cara, eu vou fazer minha selva. Não posso ficar sem farmá-lo. Aqui, level 3 e vem, ó. Já faz a rota certa. Subiu. Pau! Arunga e Renekton, tá? É a ordem. Gostei, galera. Aqui, o que o Muka fez junto com o Gordox early game? Eles já traçaram um plano de farm, mano. Um plano de jogo a se fazer ali. Vamos ver se é o que o Gordox vai seguir, né? Faz aí embaixo, faz a ordem bonitinha. Muka, você acabou de ficar um jogo. Você já não viu a Django? Por que eu não te ouvi, velho? O Gordox liga o Chorinho. Eu já vou te ajudando. Ó a carinha dele já pra jogar, guys. Será que ele tá incorporando o Amumu aqui, velho? O sapo nem nasce agora, galera. Já nasceu, velho. Nem nasce agora. O sapo nem nasce? Cara, não esquipa o sapo não, Gordox. Por favor, velho. Você não vai esquipar. Ele é inteligente. Então vamos lá, galera. Aquele Amumu do Gordox, meio azeitoninha, sem skin mesmo. Já pega o Smite Verde. Vai fazer o full clear, acredito eu, né? Começou no blue pra gancar pro Muka. Acho que é isso, né? Kenzi, você sabe que o Gordox joga mal por querer, né? Ele finge que é ruim pra ter views. Budinho, olha o tanto que você tá sendo ignorante nesse seu comentário, cara. O Gordox, que é o guardião lá dos ferros barra bronze, mano. Tá se esforçando ali sempre quando ele tá em live jogando, dando o melhor. E é isso que você pensa dele, velho. Você pensa que ele é um personagem esse tempo todo, o Gordox? Favor, respeitar, mano. O cara tá dando o melhorzinho dele, galera. Mas é verdade? Deixa de ser ignorante, mano. Ó, pegou o nível 3 dele, o Gordox, mano. E o Muka pediu pra ele gancar cedo. Vamos ver se ele faz o full clear ou vai direto. Ele já apela, faz uma cara feia, ignora as galinhas e começa a se mexer, velho. Deu alt-tab. Deu pra ver o alt-tab, viu, Gordox? Tá nele. Tá aqui, tá aqui. Nós vai ver agora se ele joga mal de proposta, hein? Ele também, ele também, ele também. Ó, um cara que faz três campos, Gank, guys, pra ajudar seu companheiro. É de proposta que ele tá trolando. Olha aqui, velho. Tá fazendo a moralzinha. O Gank pode encaixar. Primeira biluga do Gordox. Levanta todo. Ah, não! O que que aconteceu, mano? Ele usou um brincalhão de ultraplaceiro. Pra frente, fui pra trás, men. Ele volta. Ele decidiu. Irmão, ele usou a skill dele. Quando eu fui dar o quê, ele escapou. O mérito dele, caralho. Ah, olha aqui. Olha o que tá aqui, mano. Olha o Invent. Olha o Jack de maçã. Tô indo, tô indo. Não dá. Consegue, não dá. O Gordox liga o chorinho, proca o pós-choque e começa a andar na direção do Red. Por quê? Corre, corre. Mistura de novo. Flash. Sai vivo, Gordão. Flash, Gordão. Flash com faquinha. Aí, aí, aí. Nútil segundo. Vai me dar um... Corre. Cara, Jack de maçã jogando de chaco. E pelo que eu acabei de perceber, eu chego a ter uma assustada. Parece que é chaco de flash. Foi isso? Você vai matar isso. Gnite, Gnite, Gnite. Gnite. Matou, 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 matou. Matou, matou. Tá o Urf. Ó, a cara veio atrás da gente. Pô, parece que tá todo mundo vendo essa live aqui, velho. Porque todo mundo sabe onde eu tô. Falar que o Gordox joga mal é fácil, mano. Mas imagina você ser ele jogando em live. Ele que é um cara mais famoso. Os pessoal tudo fica assistindo a live dele dando gosto. Olha onde o chaco já chegou pra aprontar pra ele. Já chegou a cara e mesmo assim foram cobrados, galera. Puta que pariu, velho. Bando de invejosos, filhas da puta. Nunca serão seus velhos nojentos. Invejosos. Da onde tá saindo essa bateria aí, mano? Não tô vendo, escutando uma bateria. Muka! Meu Deus! Caramba, guys. Não imaginei que isso poderia acontecer. Mas aparentemente pegou aquela kill no chaco o Muka. Foi tomar um dive de duas pessoas. Conseguiu mais duas kills. 3 barra 0 de Okong top. E da onde tá saindo essas palmas, guys? Guys, o que é isso que o Gordox tá fazendo? Isso aqui, pra quem já joga LOL das antigas, tem um termo que é jovironizar o wave. Mas geralmente você jovironiza uma wave, depois de gankar, matar, você vai lá e rouba tudo. Ele simplesmente vai roubar todo o farm da Catarina? É isso. Ó. Ó, apareceu até o hambúrguer. Será o hambúrguer? Agora ele corre, atrás do hambúrguer. Cê é louco, a Catarina spamou ping e parou com o campeão. Ela vai digitar a certeza, velho. Tá trolando. DS. Otário. Que isso, pô. Que isso. Guarda lá, guarda lá, Gordico. Gordico? Bela larva seta feita, igual ele fala, ó. Ok. Acho que a Kari vai vir pra cá, velho. Ele tá descendo, ele tá descendo. Gordão, cuidado. Gordão que já esmaitou a larva que tava garantida. Vem junto então, mano. Não dá, cara. Eu tô long... Flacha, Gordão. Encostar na parede e flacha, Gordão. Cê vai morrer, Gordão. Gordão decide escolher a rota de fuga mais difícil, galera. Deu um flashzinho pro Gui em direção ao Muka. Pode ser um bait, tá? Pode ser um bait. O teammate do Gordox juntamente com o teammate do Muka. Vamos ver como é que tá. O tá na paróis, Gordão. Tá na paróis, Gordão. Sai daí, sai daí. A Catarina subiu na hora certa, hein, mano. Ainda consegui danando pra caralho. Cara, como é que explica isso, hein, guys? O Gordox ainda flashou por um lado diferente ali pra poder... Ele podia sair vivo atrás da parede. Mas ele flashou porque existe um loody. Um tal de bait lá no ferro barra bronze que realmente acontece isso, né? Então, a Aira dei dano pra caralho, hein? Duas kills aqui. A Catarina até pegou kills. Isso aqui foi rough demais, velho. Caralho, olha que bonitinho. Eles encontram um pick-off. Eles podem estar querendo startar esse Drake. Mas eles têm medo de fazer esse Drake. Exatamente por quê? Eu acho que é porque é um chaco. Ah, e ele tá sem smite. Ele até pinga. Pinga mais uma vez. Ele tá com muito medo de querer fazer esse dragão aqui agora. Mas pode ser um belo dragão oceano pra ele e pra equipe dele. Ele já guarda suspeitando do chaco. Pode aparecer. O chaco apareceu no minimapa. Olha eles. Vai! Gordox! É só que eu trago quem dizia o nele, não? Olha o flash do Blitz, mano! Pra que esse... É, nossa, nossa. Mano, o Blitz tá jogando bem, tá? Blitz tá jogando bem, mas bela. Antes da gente jogar, galera, esse flash do Blitão pra fora do pitch é pra zonear o chaco, mano. Gordox tava sem smite. Com o zone do Blitz não teve esse roubo efetivo. E linda é, elogiou o Blitão. Pra garantir, mano. Vambora. E lá vai ele, hein, mano. Olha a movimentação. Pra cima do PH Player. Nossa, esse Shadow Player aí, ele é devagar, hein, mano. Gordox, como é que você vai encaixar esse gank aqui, Gordox? Aparece de novo o PH. Quer morrer de propósito mais uma vez. Eu não sei por qual do motivo. Bilunga pra trás o Gordão porque não precisava. E ele debocha. Ele debocha. Repara que a cada killzinho que o Gordox pega, ele faz uma carinha de safado e põe esses efeitos, ó, mano. Ele acha bom, mano. Vamos, Gordão. Vamos, vamos, vamos. E essa bota de MR, hein, Gordão? Vamos, velho. Porém, antes de você vir julgar a bota do Gordão aqui, ele fez pensando nos controles de grupo que tem do outro lado. Stun do Renekton, Fur da Box do Chaco. Fora o que a Ashe e o Pyke não podem fazer dano CC. Então, beleza. Não vamos ser ignorantes julgando. A Tab Ninja era boa, mas essa bota também é boa. Vamos, vamos. Fechou? Tá ligado, Gordão. A gente tá fazendo... Nossa, você tá jogando bem. Eu tô jogando bem. Só que, velho, é um jogo mútuo de pessoas, né, velho? Pega a plantinha, Gordão. Bate na plantinha. Pode que ele vai, hein, mano. O que será que é o pensamento dele agora, hein? Bateu plantinha, revelou o Chaco. O cara fica roubando minhas coisas, tá ligado? Sabe onde eu tô sempre, mano? Aí, ó. É foda, velho. É foda. Acerta o cara, Gordão. Fala, tá facinho, beleza? Primeira biluga do Gordão. Ultimate da Catarina... Puta merda, mano. Cama do Kenzi mandou 3 reais. Deu merda, deu merda. Salve. Kenzi e Sido tá aparecendo você e Alivia. Gameplay, criminosa e golzinho. TMJ. Tamo junto, velho. Cara, pior que tá criminoso, mas não tanto o Gordão, tá? Tipo, mano, quando a gente for jogar junto, mano, tenta... Cara, tem em jogo isso aqui ainda, hein, mano? Vai escapar. Não, vou virar. Virei nele. Ó o Muka. Meteu o louco. Mais um, Muka. Virei, virei. Pega, pai. Vai, Mukiya. Chupa. Nossa, o Chaco parou de andar de propósito pra poder dar essa aqui pro Muka. Bela bate, hein, mano? Olha o Paulão regulagem. Como vê, Gordão? Que só momento. Biluga com ultimate. Ligou o Chorinho agora por último mesmo. Acabou tomando esse exausto. Acertou a próxima Biluga. Deixou a kill pra Catarina. Beleza. Impediram linguada, hein, do Muka? Nossa, esse Pyke, ele quer muito, hein, mano? Esse Pyke quer muito perder. Bota fé, velho. Mais uma pra Catarina? É. Uau! É. Cara, e da onde saem essas pessoas, galera? Da onde que saem, velho? Bate palma. Vamos bater palma. Belo abate. Mano, digo que se eles for ganhar o game é por causa dessa play. E esse Pyke jogando criminoso aí, habilitou esse instante de kill pra Catarina, né, mano? Claro, o mérito do Gordão também é acreditar na jogada, velho. Cara, vocês estão ligados que essa pink do Gordox, né, galera? É... Se o cara guardar aqui no cut-in, essa pink não tira a visão. Pô, Marquinhos, mas por que que o Gordox pôs uma pink lixo dessa forma? Cara, é tudo de propósito, mano. Essa pink é só pra proteger as visões ali do lado esquerdo. Se os inimigos virem por ali, é menor do circuito. Então, se eles for querer fightar por lá, é pior. O que que o Gordox quer? Que eles pegam visão na parte de baixo e pela parte de baixo, o Gordox vai querer engajar eles na trimoita. E assim, a Catarina pulando e dando dano. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Nossa! Cara, não sei se vocês repararam, velho, mas parece que o Gordox arrotou, espirrou e peidou no mesmo tempo, velho. Repara. Vinga! Obrigado pelos meios, Top Shox. Cara, eu nunca vi o Gordox arrotar e espirrar junto, velho. Que isso, velho. É deles isso aí, Guivaro, já. Bem objetivo o player, viu, velho? Esse amamô do Gordox aí. É isso. Eu tenho ult. Imagina, lembra o do Macacaray? O combo? É isso. A barrua? É, então... Caramba, eles têm até o nome pra um combo aí, galera. Cara, o Gordox já acumulou um certo ouro. Ele tem a selva toda pra farmar, velho. E ele vai decidir dar B. Cara, ele não conhece a build do Amumu mascarado, velho. Ele vai fazer armadura de espinhos cedo. Mas acho que vai ser bom, porque o time inimigo tem muito dano AD, né? Capa de fogo, armadura de espinhos. Vambora. Cara, enquanto o Chaco só quer puxar a wave lá em cima, roubar a jungle, o Gordox já vem ser mais team player. Grabe a bumu, vai pra cima certo, uma biluguinha, pelo amor de Deus, Gordox. Tem a ultimate com todo o exaustio que ele acabou tomando. Garante esse abate. Outra biluga pra cima da carne no combo da macaranagem. Vai tomar. Isso aí, cara, 18 a 19. É, eu tô gostando de jogar com o Blitz. Gente boa. Olha aí, eles elogiando os companheiros de equipe, velho. Que bonitinho. Nossa, Gordão. Mas errou essa biluga de propósito. Olha o flash com o grab do Shadow Blur. Esse Pyke, coitado. Toda vez sobra pra ele, né, mano? Pega, Catarina. Olha, o cara saiu vivo ainda, velho. Mano, olha a carinha de troll isso aqui. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Não tem ultimate. O E já tá morto. Ele vai querer roubar essas galinhas. Pode dar merda no roubo de galinha. Gordox, cuidado. Olha eles roubando juntinho. Olha esse Pyke, mano. Olha esse Pyke, galera. Ele de propósito. Palão Regulais também. Acaba morrendo por dano em armas de toda a Catarina. O Uau, o Gordox ainda solta. Corre, 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 menino. E olha que eles nem usam ultimate ainda, hein, mano? Mas o Muca acabou usando ali. Salvou legal também. Cara, que Pyke é esse, hein, mano? Tem que ver o perfil desse Pyke aí também depois, velho. Misericórdia. Ai, galera. Ferro com bronze. Por favor, chat. Por favor, meu chat. É, o Muca tá ficando até mais aliviado ali, querendo buscar uma vitória, velho. Arnaldo mandou R$3,00. Marquim, quanto para jogar um Galil Jungle? Galil Jungle? Pai, você que é irmão, parceiro da live aí, mano? Fazer aquela promoção de R$500,00, galera. Não R$500,00, tá barato. Ô, agora que eu fui parar pra ver, guys, o que é esses wallpapers no fundo do quarto do Muca, hein, mano? Será que é a Jinx aquilo ali, mano? Os wallpapers meio geek, né? Falar que é geek? É a Arlequina e o Thor? Claro, pode ser, pode ser. Nossa, esse Thor tá estranho, velho. E tá pra acabar já esse jogo, aparentemente. Cara, ninguém responde a Wave na side direitinho, né, velho? Olha esse Aran no mid. Já que vai ter esse Aran no mid, o negócio é o Gordox dar um engage, velho. Vamos, vamos. Quer ir, então, aí? Vamos aí, velho. Já passou uma lente aí? Ó, a tramóia, hein, mano? Pega, pega, pega! Olha o Chaco revelado, não sei nem como. Flash ultimate do Gordox. Tô lá no seu lead. Boa, GG. Vem invadir, cuzão! Vem invadir, seu cuzão! Xinga mesmo, Gordox. Fala dele. Eu acho que agora é. Vamos fazer, vamos pra cima. Cara, 24 minutos, um Baron sendo estartado no ferro, mano. Enquanto isso, a Catarina tá arrebentando os caras, pelo que eu vi no minimapa, velho. Continua, Gordão. Foca no objetivo, Gordão. Mas não tem dano, guys. Não tem dano, mano. Olha a cara, já chegou rasgando. Sai daí, ué. Fica, Gordox. Fica, Gordox. O time já resolveu lá, beleza. Olha o Muca enquanto isso, hein, mano. Peraí, o Muca vai ser o MVP da partida, velho? Que isso? O Muca vai ir buscar um triple ainda, mano. Smyta, Gordão. Esse cara faz bola pra ser troll, né, mano? Não precisava do cara aqui, ele fica desmatando. Calma, Gordão. Pô, o Gordão não pode ver alguém morrendo que ele já fica meio pá, velho. E ele vai fazer a build do mascarado mesmo, viu? Peraí, a Catarina naquela hora morreu pro Baron, guys? Foi isso? Nossa, olha a HP dela. Ai, por isso que ele ficou bravo, velho. Meu Deus, aí. Aí é foda mesmo. Mid, top, gap. Jungle também. É nóis, meu Bilas. LCK até aplaudiu ali o comentário de humildade do adversário, tá? Ó. Cara, não, na moral, galera, vocês estão vendo esse Pyke jogando, vocês estão vendo as mortes dele, né, mano? Cada E que ele usa. Olha ele com partícula brilhante na build ali, em vez de fazer pink. Ele tá falando aquilo ali de mid, top, jungle, gap, velho. E vamos parar pra ver as outras... Guys, aqui a inovação acontece. A gente tá vendo o Kong MVP da partida até agora, do Muka Moriçoca, de Cutelo, Solari e Rex Drinker. Por que Solari, Marquinhos? Cara, ó como é que tá o mundo aí, mano. Olha São Paulo com o pior ar do mundo, mano, né? Tem uma Ashe congelando tudo do outro lado. Veio o Muka aqui agora, juntamente com o Gordox, que fez uma capa de fogo solar. E ele, uma Solari também, pra ver se ilumina, pra ver se irradia aí esses crimes em São Paulo, né? Cara, olha esse uso de barrel, hein, gás? Do ferro. Tá o Gordox e o E aqui na parte de baixo. No mid, tá a Katarina e o Blitz fazendo Siege na T3 e o Muka de Solari batendo na T2, top. Vocês tão levando tudo, perfeito. Tá perfeito. Seus gostosos. Olha lá, tá perfeito. Cara, querendo roubar minha selva lá e perder o inibidor. Toma gap na jungle, seu chaco ruim. Cospe nele, Gordão. Horroroso. Faça o curso da Ilha das Lendas. Pedaço de fezes. Ainda fez um ad. O ferro não é mais o mesmo. O negócio tá diferente, velho. Continua, Gordão. Continua aqui a usar o barrel, mano. E o Muka lá em cima arrebentando. Eu estou enfudecido. Oh, yes. Beleza. Aqui nós estamos fazendo história. Gordão, continua ou recua, Gordão? O que você acha, Gordão? Vem direitinho. Tem duas catapas. Olha o E aí, Gordão. Vamos lá, Gordão. Dá uma atenção, Gordão. É, mas acho que os creeps vão fazer o trabalho sujo. Cuidado, Gordão. Aqui, aqui. Pega. Mano. Oh, shit. Nossa, beluga de um lado, grebe do outro, pinga na visão. Vai fazer dragão, velho. Vai fazer dragão. Dá uma tragada no ar. Beleza. Vamos fazer o dragão aqui. O objetivo tranquilo vai ser a alma do peido para o time do Gordox. Os caras estão vindo por aqui. Se eles irem aqui, eu vou pegar eles. É, foda aqui. Fica eu. Peguei, peguei, peguei. Olha esse pike, né, mano? Olha esse pike aí. Tá tudo certo, meu amigo. Vai matando aí, que aqui eu vou te proteger. Bora, Muka. Ai, fica de boa. Calma. Mid, 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 mid. E a wave do bot, mano. O Muka quer puxar a wave do bot. O Gordox tá querendo calar mid. Aqui vamos mid mesmo, né? Vai dando cabeçada, mano. Dá paulada final, ó. Pau. Pau, cara. Trabalha com a paula. Peraí, eles ainda vão continuar. É isso mesmo, mano? Sigizão no lead, poucas ideias. Enquanto isso, por isso, eu tô botando o combo. Saca a cara e vem. Vai, cara. Vai, cara. Agora eu vou também. Misericórdia. Bilunga com o ultimate do mundo do Gordox. Ficou fácil. Abate. Olha o PH. Esse PH é um idiota, Gordox. Pega ele, Gordox. Tá trolou? Então, vou lá. Regroup. 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 O Jack de maçã já elogiou o Gordox. Falou o Mumu, jogou bem. Peraí, eles que aibaram. É isso mesmo ali, velho? E o Gordão gastou o smite. Ele vai mesmo assim, mano. Pinga, não pinga, decide dar B. Tá sem smite. Beleza. Ele reconhece, pelo menos. Espera perder a visão aí. É mais fácil se atirar, não, Gordox? Cara, então o pensamento no ferro, galera, é de deixar o tempo da Ward passar e a Ward sumir sozinha. Parece que trinket vermelho ou pink pra tirar a visão não existe. Vamos ver se ele vai pegar uma pink ou uma trinket. Não pega. É isso mesmo. Tem que esperar a visão acabar. Vamos esperar então, né? Ele tá com pressa. Rodrigo, que esse duo nunca cabe. Vocês têm esse Amumu e o Kong, hein? Tem que jogar mais coisa pra subir. Ah, era do Aronga. Do a fila fica mais difícil. Abraços. Obrigado, Rodrigo K. Aqui no YouTube. Viu seu donate, meu curururururuzas. Será que isso é real mesmo, guys? Eu sinto que também é, hein, mano? De que se você joga duo... Ah, aí eu te deixo a fila mais difícil, velho. O que vocês acham? Solta essa nos comentários aí. Eu acho que sim, velho. Tem smite agora, hein, mordão? Vai perder? Solari porque me dá aceleração de habilidade, armadura, resistência e vida. Por isso. Ah, guys, o Muca explicou do porquê que ele fez Solari, que é uma itemização que apenas suporte faz, e talvez alguns de Angoltank. Ele falou que ele fez com o Kong, porque dá CDR, armadura, MR e um pouco de escudo, né? Agora não, agora tá explicado. Pra vocês todos ignorantes de plantão que não sabiam, tá explicado. Vambora. Agora sim, ó. Boa, Muca. Olha o Chaco. Prepara o melhor posicionamento. Jack de Maçã. Errou a White de propósito do Gordox. Vou poder deixar um pouco mais emocionante. Será que rouba? Não rouba? Pô, Chaco. Que Chaco podre é esse, mano? Bilunga do Gordox. Acabou pegando juntamente com a Ultimate. Será que ele tem mais uma Bilunga? Saiu com o Rabiu entre as pernas. Esse bike vai garantindo o Arongueja, enquanto essa Catarina tá limpando a base. Tela, Gordão. Tela a base, Gordão. Não acém pra mais nada. Mais uma base da Catarina. Pegou facilidade ali pra cima da Kali. GG. Mas não tinha ninguém lá. Muca Muriçoca, o MVP da partida. Clap, clap, Muca. Guys, e acreditem se quiser, mano. O Muca mesmo fazendo essa Solari foi o MVP da partida. Tudo bem que a Catarina ali amassou, mas eu lance esse MVP pro Cone. Quantos PDL, guys? Será que eles ganham 12 PDL no bronze? YouTube, que nota vocês dão pro Muca Muriçoca nessa partida? E a mesma pergunta pra Twitch. Agora estou com os dois chats aqui abertos. Qual nota a gente vai dar pra esse seu Kong do Muca Muriçoca? Galera, por ter aguentado muita porra calado, levou muita paulada sem reclamar, sustentou aquele dive do early game, onde ele matou duas pessoas, matou o Chaco, ficou 3 barra 1, e ainda buildou um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, de Solari, eu dou um 9 de 10 pro Muca aqui. 9 de 10. Muito obrigado, viu, meus lindos? Ó, o YouTube tá te dando entre 8,5 a 10, hein, velho? Tá bom, tá parado. Já a Twitch tá te dando entre 3 a 6, velho. Poxa, alô. Seu Kong é quase tão bom quanto seu singe de Muca. Obrigado, mano. Meu Deus, o Muca ainda tem um singe desse na pool, velho. Pensa. Cara, 25 pontos no bronze, galera. Tá pago, não, mano? Ó, o MMR do Muca ali, 128 vitórias, 125 derrotas, ele tá com 3 games positivos, velho. Símbolo da Pengame. Jogando de Amomu. Cara, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, analisado da vez aqui agora, foi o Duel do Amor, Muca, Muriçoca e Gordox. Deixa aquele feedback em novos links pra eu poder analisar, fechou? Tchau, 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 tchau.